É, 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 galerinha, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Você é especializado em vôrbio, você é especializado em vôrbio e nil e rola, ave maria, né? Pode ser estranho. Meu pai amado, ô maquininha desgramada, rapaz do céu, eu não vou nem falar o nome dessa bosta, tá escrito lá, ó. Ele é especializado em vôrbio e nil e rola, ô mundiça de uma máquina, rapaz do céu, ó. Vamos lá, uma de cada vez. Essa aqui é a mesma raça dessa, só que essa aqui ainda é a boa. Essa aqui não presta. Essa não presta. Essa aqui ainda é boa. Essa aqui quebrou, quebrou o eixo do motor de tração. Cadê o eixo, doido? Cadê? Olha o eixo. Quebrou o eixo do motor de tração, ó. Ó, isso o Dano acha que dá pra sordar, viu? É, ainda nem que quer sordar ainda, ó. Essa aqui quebrou o eixo. Olha aí que lindeza. Ó. Olha que lindeza aí. Essa quebrou o eixo. Não sei se a gente vai mandar fazer o outro eixo desse. Ou se ele vai comprar um motor de tração desse inteiro novo. Vamos ver pro cliente, ver o que que ele quer fazer. Aquela ali tá fundido o motor. Mandou fazer. Agora vamos lá. Vamos falar... Vamos falar dessa mundiça aqui, ó. Essa aqui, de um braço, ó. Ô, maquininha desgramada, rapaz. Ó. É o seguinte. Vou explicar tudo de novo. O que que não é efeito disso aqui. Esse motor de tração estourou. Nós trocamos. Trocamos o anel elítico dele. Tá fudido. Trocamos o anel elítico. Pusemos pra rodar. Riscou a bomba. Que é farelo que entrou no sistema. Farelo daqui desse motor de tração. Riscou a bomba, né? Tiramos a bomba, lapidamos, montamos. Foi trabalhar. Trabalhou dois dias. Desliga o compressor lá, doido. Trabalhou dois dias. Voltou. Riscou de novo a bomba. Lapidamos de novo a bomba. Montamos. Os farelo foi pro motor de tração de lago. Nós tiramos aquele motor de tração. Fizemos a limpezinha nele. Graças a Deus não comeu nada. Mas, porém. Perdeu a força, né? Então nós desmontou, limpou. Montou. Colocou no lugar. A máquina ficou perfeita. Trabalhou. Não trabalhou uma semana. Voltou a mundiça. Aí nós começou a tirar o óleo. Tá tirando aqui na mangueira. Você olha aqui na mangueira. Você vê farelinho. Passando no óleo. Meu Deus do céu. Eu não sei mais o que eu faço, rapaz. Nós vamos ter que tirar a bomba de novo. Ô, minha mãe. Certeza que riscou de novo. A cabecinha dos molequinhos. As plaquinhas. Riscou tudo. Então. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Nós vai resolver. Mas mecânico por aí. Mecânico que assiste nós aí. Não pegue esses infernos pra mexer, ó. Principalmente essa marca aí, ó. Aquilo ali é facinho de mexer. Nunca dá defeito. Essa daqui, ó. Só tem... Eu vou falar por que que ela... Dá esse xabu aí, ó. Ela só tem esse filtrinho aqui, ó. Só esse filtrinho. Não é suficiente pra filtrar... Pra filtrar as impurezas. Só tem aquele filtrinho. E esse pequenininho aqui, ó. No pé do ventilador. Agora nós vamos tirar o tanque. Tem uma tela ali, ó. Vamos limpar a tela. Vai tirar a bomba de novo. Lapidar. Provavelmente vai ter que tirar os motores de tração. Fazer limpeza neles por dentro. Montar de novo e rezar pra ficar bom. Porque, olha. Essa aqui eu vou te falar pra vocês. Tá dando trabalho, hein. Olha, nós já lapidou bomba de tudo quanto é raça. Essa daqui já mexeu na da case, da caterpillar. Mil rola. Nenhuma dá trabalho. Essa aqui eu não sei por que. Essa não gostou de nós, não. Tenso. Não, essa fudeu mesmo. Essa aqui pegou pra... Eu não vou xingar muito, não. Mas, ó. Vou mostrar a marca da desgraça. Aí, ó. A mundiça. Ô, maquininha mundicenta, hein. Pensa num nó. Olha. Não, vou parar de xingar. Vamos lá. Tramissãozinha 28. A sorda. Coisa linda. Os pacotes lá. Só esperando peça pra montar. Tramissãozinho, não vai sumiu. Agora não bastasse, não bastasse a gente ter que mexer naquela bosta ali. Olha aqui o que que nego traz pra mim. Ó. Olha aqui. Ó. É uma bomba de uma outra bosta. É uma bomba de outra. É a outra bomba. Ô, bombinha desgramada, rapaz. Já tá dando trabalho. Ainda nem que traz outra. Outra. Mais uma. Ô, maquininha, cadê as praquinhas daqui? Tava aqui, ó. Já não tá mais dentro do bard, não. Põe aqui, ó. Hum. Ó, os molequinhos tá aqui, ó. Tudo travado. Vai ter que destravar tudo. Meu pai amado. Só Deus na causa. Só Jesus. O motor de tração veio tudo desmuiado. Tudo comido, ó. Ó. Rapaz, trouxe duas bombas. Uma bomba e um motor de tração. Motor de tração tudo comigo. O molequinho e o Presta. Os menininhos aí. Ele trouxe um motor de tração Caterpillar pra ver se a gente aproveita alguma peça daqui pra lá. E a bomba tá faltando um corpo. A bomba tá faltando um corpo inteirinho, inteirinho. Então, galerinha, é outro... Outro dor de cabeça que a gente vai ter, ó. Já tá até dando coceiro na cabeça. Depois de um feriado... Pegar uma bucha dessa, hein. Meu pai amado. Então tá aí, gente. Quem tiver uma mercadoria dessa aqui, ó. Vocês me desculpem aí. A maquininha, quando ela tá boa, não é ruim. Só que dá um trabalho pra mecânica, pelo amor de Deus. Então, tchau, obrigado.